O item 23, processo 48.500, 4.438, 2011-13, recurso administrativo interposto pela companhia energética do Rio Grande do Norte, em face do alto de infração número 4 de 2010, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, no que se refere à qualidade da prestação de serviços de energia. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. No período de 14 a 24 de 4 de 2009, a CEP realizou fiscalização na COSER. Dela foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, contendo 7 constatações, 10 não conformidades, 3 determinações e 1 recomendação. Em 1 de 10 de 2009, a empresa apresentou sua manifestação quanto ao descrito no relatório de fiscalização. Em 30 de 9 de 2010, a CEP emitiu a AI, confirmando as não conformidades N1, N5, N7 e N10, e o não cumprimento das determinações D2 e D3. A multa foi de mais de R$ 2.400.000,00, e as infrações foram enquadradas no inciso 2 do artigo 5º, inciso 1 e 14 do artigo 6º, e inciso 16 do artigo 7º da Resolução 63 de 2004. Em 15 de 10, a COSER interpôs recursos e solicitou que fossem encaminhados os alvos ao anel em caso de não serem reconsiderados. Isso gerou uma pequena confusão lá no âmbito da CEP. Em 21 de 3 de 2011, a autoridade emissora do AI reconsiderou parcialmente as decisões, cancelando a multa, a determinação D1, e reduziu a multa para quase R$ 1.800.000,00. Em seguida, os autos foram encaminhados para a deliberação da diretoria colegiada da ARCEP. Em 11 de 8, a ARCEP, por ofício, informou que a COSER não havia interposto recursos contra a decisão da diretoria colegiada. Apesar disso, a decisão publicada no Diário Oficial do Estado dava conta de que o processo seria encaminhado a anel. Se não teria tido recurso da empresa, não teria por que mandar para cá. Esse foi um caso que teve uma, está contada depois, uma medida cautelada da empresa, aí nós alteramos aqui a decisão para corrigir o processo. Em 14 de 9, a concessionária entrou com o pedido de efeito suspensivo das multas constantes do ofício 560 e 563 de 2011. Em 3 de 11, o diretor-geral da ANEL indeferiu os pedidos. Em 3 de 10, o processo foi a mim distribuído. Em 7 de 10, a minha assessoria solicitou as FIA. A análise do assunto foi feita pela nota técnica 36 de 23 de 2012. Em 7 de 10, a COSEN encaminhou cópias autenticadas da decisão de concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade da multa imposta pelo AI. Em 13 de 12 de 2011, o processo foi apreciado pela diretoria da ANEL na 47ª reunião, quando foi decidido o recebimento do recurso administrativo, porque foi concedido efeito suspensivo e afastado os efeitos dos ofícios da SAP, que era o ofício de cobrança. Em 23 de 2012, a minha assessoria solicitou a Procuradoria-Geral a análise do assunto que foi feita pelo parecer 249, de 14 de 5. Em 15 de 6, recebi a reunião representante da concessionária. Em 19 de 6, o processo foi inscrito na pauta da reunião da diretoria, mas retirado durante a fase de discussão para melhor a instrução. Em 27 de 6, solicitou a CFE a análise da conclusão do parecer 249 da Procuradoria quanto ao recálculo dos níveis verificados nos indicadores de coletivos individuais. Em 18 de 7, a CEP caminhou o ofício que recalcula a penalidade e cancela a não conformidade em 9 e a determinação de 2, porém retorna com a determinação de 1. A multa teria passado, de acordo com os novos cálculos da CEP, para mais de 1,8 milhão. Em 7 de 8 de 2012, a COSERN caminhou o ofício em que apresenta esclarecimento sobre as não conformidades. Em 25 de 10, recebi novamente a reunião representante da COSERN e o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Estevam Mosca Neto, representante da COSERN. Informando que o senhor tem até 10 minutos para fazê-lo. Bom dia, senhores diretores, senhoras e senhores aqui presentes. Para a gente ir direto ao ponto aí, essa fiscalização, ela teve, entrou na questão de manutenção de subestação e dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, coletivos individuais. Como foi colocado aí, a multa veio inicialmente para... O processo veio para cá inicialmente com a multa de 1.798.000.000. E voltou para a CEP, para recálculo da N9 e N10 em função do recálculo dos indicadores de continuidade. Ela teve o seu valor alterado. Então, entrando aqui com relação à não conformidade N1 que diz respeito à manutenção de subestação. Essa... os problemas relegados, basicamente, se limitaram aqui. Iluminação de pátio, sinais de corrosão em estrutura de concreto, necessidade de reparos em cercas e muros, seccionamento, aterramento em cerca ou co-certina, sinais de corrosão em equipamento, falta de sinalização e outros motivos, tipo ninho de pássaro, vegetação, varal pregado no muro, enfim. Uma série de coisas dessa natureza. O enquadramento dessa não conformidade foi o descumprimento da cláusula quinta do contrato de concessão, que trata de encargos da concessionária. E uma cláusula que diz respeito, basicamente, à questão da garantia da qualidade do serviço. Em função disso, a CEP entendeu que isso estaria enquadrado no artigo 6º, inciso 14, e colocou penalidade que implica penalidade do Grupo 3. Porém, a gente analisando aí o que foi feito efetivamente, o que foi feito de subestação, Então, percebe-se que nas subestações fiscalizadas, durante esses dois anos, houveram sim várias ações de manutenção, e que elas estão registradas nos nossos sistemas, que fazem controle de manutenção. Isso não foi absolutamente analisado. Então, a quantidade de ações, ela não é pequena, nas 13 subestações que estão em questão. E também, mais adiante, quando a gente vai analisar a contribuição dessas subestações no DECFEC da empresa, a gente vê que em 2008, 10 das 13 subestações tiveram contribuição zero para o DECFEC, apenas 3 contribuíram de forma muito tímida. Em 2009, 9 não tiveram nenhum tipo de contribuição, apenas 4 contribuíram. A gente vê aqui que os percentuais de contribuição são extremamente reduzidos, aqui, 0,5%, apenas no DECFEC de 2009, temos uma contribuição de 1,4%. Mesmo assim, se a gente olha para o DECFEC de 2009, a gente teve uma significativa redução em relação a 2008. Quer dizer, as contribuições efetivamente insignificantes. Sinal de que as subestações não estavam sem manutenção. Bom, então a gente entende que os itens apontados na não conformidade, não representam o descumprimento do requisito contratual, como foi alegado. Que a infração, ela não ficou configurada, como eu falei aí, mostrando que foi feito, realizou com rigor manutenção nas três subestações elencadas, as evidências estão aí, e que essa circunstância, juntamente com a ausência da autuação por infração idêntica nos últimos quatro anos, garantiria a conversão dessa penalidade em advertência, no caso dela não ser desconstituída. E se ainda assim entender que esse tipo de penalidade, que esse tipo de... o que foi apontado, né, representa alguma coisa, o enquadramento com certeza seria outro. Alguns dos itens têm previsão específica dentro da legislação, e que com certeza não é grupo 3. Isso está colocado dentro dos autos. Bom, com relação às não conformidades N9 e N10. Inicialmente, tivemos um... o TN, onde foi colocada a questão do expurgo, devido a ocorrências classificadas como dia crítico e situação de emergência. Na manifestação, a COSERN apresentou a caracterização da situação de emergência, e alegou que o expurgo do dia crítico foi feito com... de acordo com o entendimento expressado pela SRD, à época, por meio do ofício 029-2006. Esse entendimento, inclusive, ele... vai... vai ao encontro, né, ele está de acordo com o próprio relatório de análise das contribuições, que na época não se fazia nota técnica, mas o relatório de análise das contribuições coloca, basicamente, o que foi expressado no ofício. A CEP penalizou a COSERN por não haver disposição legal, por expurgo do dia crítico, assim, entendeu? E no recurso, a COSERN, além do ofício, ela mencionou também a questão da resolução 345, que veio a ratificar esse entendimento, quando colocou de uma forma mais clara o que já estava na resolução 024. Decorrente disso daí, tivemos as determinações D2 e D3, que era de recalcular os indicadores de continuidade, os individuais e os coletivos, e... no TN foram feitas as recomendações, a COSERN, na manifestação, requeriu prazo para que o recalculo fosse suspenso após análise do mérito das não conformidades, até com o objetivo de evitar retrabalho, porque isso realmente, o retrabalho para esse recalculo é muito grande, inclusive implicaria também mandar informação para a ANEL, que posteriormente poderia ter necessidade de ser modificada. No alto de infração, simplesmente não houve nenhum pronunciamento a respeito, e a COSERN foi penalizada pelo descumprimento de penalidade. No recurso, também foi mencionado a retroatividade, além da questão lá do entendimento, que já havia sido anteriormente colocada. O que se vê é o seguinte, tem alguns pontos relevantes, que o expurgo foi realizado pela COSERN de Boa-Fé, e foi feito com entendimento expressado pela SRD, na época, e foi posteriormente ratificado pela resolução 345. A PGE, no parecer 249, entendeu que o expurgo do dia crítico foi válido, que deveria sim haver a aplicação retroativa da 345. O diretor relatou e encaminhou o processo para recálculos das não conformidades N9 e N10, considerando o expurgo do dia crítico, isso foi para a SFE e, posteriormente, para a CEP. A CEP, em seu ofício, informa que a ação solicitada incide diretamente na não conformidade N9 e na determinação D2, que está ela associada, e, ainda nesse ofício, informa que refazer os cálculos referentes à não conformidade e à determinação D2 implicaria no cancelamento dessas. Ressalto que a CEP não fez nenhuma referência à não conformidade N10, indicadores individuais, nem à determinação D3, provavelmente porque elas decorrem da D9. Se a D9, a N9, desculpe, a D9 não, a N9, se a N9 e a D2 forem canceladas, automaticamente não existiria a N10, até porque cálculo de indicadores individuais não se faz expurgo para cálculo de indicador individual, se faz para o coletivo individual uma consequência. Então, o cancelamento da N9, acatando a apuração dos indicadores de continuidade feitos pela COSERN, implicaria no cancelamento da não conformidade N10 na determinação D3. Subsidiariamente, a gente destaca que tivemos, na realidade, duas penalidades. A N9 e a N10 tratam da mesma conduta, que foi o expurgo de ocorrência em dia crítico no cálculo dos indicadores. Ou seja, nesse caso, houve, inclusive, uma dupla penalização, quando só existe um expurgo. E só existe um expurgo para cálculo de indicador. Com relação às determinações, nós verificamos que o recálculo dos indicadores deixou claro que o pedido da COSERN para suspensão do prazo de atendimento às determinações D2 e D3 deveria ser considerado, sim. Mostrou que o retrabalho, onde ter visto, seria confirmado. Especificamente, em relação à D3, tanto a SFE quanto a PGE concordaram com a COSERN, eu sugeri que a contagem do prazo para ser o complemento se inicie após o julgamento final, a decisão final do processo. Por fim, nosso pedido aí se resume a revisão da N1, que seria o cancelamento da penalidade, ou subsidiariamente o reenquadramento em advertência ou multa do grupo 1, 2 ou 3, de acordo com cada item em que foi apontado. A revisão e consequente cancelamento da N9 e N10, acatando o expurgo do dia crítico, quer pela conduta da COSERN, que foi baseada no entendimento expresso pela SRD, quer por considerar a aplicação retroativa do que estabelece a 345. Subsidiariamente, caso não acate esse pedido, a N9 e a N10, elas se constituem numa só infração. Na realidade, não existe duas infrações aí. O cancelamento da D2 e a D3 por falta de objeto, no caso do cancelamento da N9 e N10, elas ficariam efetivamente sem objeto, ou subsidiariamente, caso a diretoria entenda de uma forma diferente, que seja concedido o pedido de suspensão do prazo até a decisão final acerca das não conformidades. Só isso. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse alto de infração por meio do parecer 249 de 2012. De uma forma geral, a Procuradoria entendeu caracterizadas a maior parte das não conformidades, assim como entendeu corretamente aplicadas as penas. Em dois pontos, contudo, a Procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso. Um deles em relação a essa verificação de indicadores coletivos individuais, em relação ao expurgo de interrupções em função do dia crítico que foi feito pela empresa. Nesse ponto, que são as não conformidades N9 e N10, e que daí decorrem as determinações D2 e D3, a Procuradoria entendeu pelo provimento parcial, porque entendeu que deve ser aplicada retroativamente aqui a resolução normativa 345-2008, como já havia opinado em outras oportunidades, como a diretoria também em outros casos já entendeu pela retroação da norma punitiva mais benéfica. Então, nesse ponto, a Procuradoria opina pelo provimento parcial. E o outro ponto que a Procuradoria opina pelo provimento parcial é em relação ao reenquadramento das não conformidades N2 e N3, que dizem respeito a descumprimento da obrigação de informar os consumidores acerca de diversos direitos, como de requerer uma medição e de acompanhar medições a serem realizadas. Nesses dois pontos em que a caracterização da infração foi por descumprir a obrigação regulamentar ou contratual, que é uma penalidade do grupo 2, a Procuradoria entendeu que o mais correto seria o enquadramento como advertência prevista no artigo terceiro inciso terceiro da resolução 63, que é deixar de prestar informações aos consumidores quando solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamentos. Então, em relação a esses dois pontos, a Procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso. Bom, aí tem um quadro que destaca cada uma das não conformidades e determinações. Destaco aqui, por enquanto, só duas, que é a primeira que o representante da COSAN já fez referência, que é a N1, que é falha na manutenção e conservação de 14 subestações, e a D1, que é aquela que a empresa, a agência estadual tinha cancelado e depois voltou, que a distribuidora deveria efetuar imediatamente o ressarcimento aos consumidores cujos requerimentos foram considerados procedentes. As demais, na análise de cada uma delas, têm destacado o que ela significa. A CEP, inicialmente, estou no item 20, reconsiderou a decisão de aplicar as penalidades para a determinação D1, dado que tal determinação teria sido atendida, com o que concordou a SFR. Posteriormente, em análise das não conformidades N9 e N10, e quando o processo voltou para lá, a pedido da Procuradoria e da SFR, a agência estadual cancelou a não conformidade N9 e determinação D2, porém, sem qualquer fundamentação, retornou com a multa para a D1. A SFR, pelo memorando 830, concordou e recomendou a manutenção das multas com o valor alterado pela agência estadual. Não vi no processo as justificativas para isso, dado que a agência estadual, quando da análise do recurso ao AI afirmou que a COSENA havia atendido a determinação D1, está no item 28 da folha 350 do processo, cancelando a multa, a volta da mesma deveria ser devidamente motivada com a comprovação de que a determinação não teria sido cumprida. Como era uma determinação muito objetiva e de fácil comprovação, isso deveria ser feito. Talvez, aí é uma desconfiança minha, a ACEP, quando do retorno do processo, não tenha levado em conta que ela teria cancelado a D1, ou seja, ela voltou à etapa original do processo e não a uma seguinte feita lá mesmo. É muito provável que a SFE também não tenha se dado conta disso. Quanto à não conformidade da DN1, que é a queda da manutenção em subestações, a ACEP entendeu que a distribuidora não as realizava de forma adequada, apontando diversas falhas, como a presença de ninho de animais, ausência de aterramento, problema nas cercas de muros e falhas de iluminação do pátio. A distribuidora alega que avalia sistematicamente seus processos de manutenção, que muitos dos problemas apontados pela fiscalização foram decorrentes de fatores climáticos e de pequena monta e que alguns deles já foram corrigidos. A SFE e a Procuradoria entendem que as falhas foram caracterizadas e a multa deve ser mantida. Eu já tive um caso parecido com esse, que foi da Excelsa, em que com o enquadramento feito da mesma maneira pela agência, no caso foi a própria SFE e que eu alterei a multa porque era uma multa de quase 3 milhões segundo o qual algumas subestações estariam prejudicando a qualidade do serviço por causa do problema de manutenção. E a empresa mostrou que aquelas subestações da lista eram as de DEC de uma hora e melhoraram ao longo do período de fiscalização. Aqui no caso não. Em alguns casos elas contribuíram para o aumento do DEC e no outro caso lá da Excelsa ficou muito evidente que não tinha relação entre a inflação e o resultado da subestação. Por isso que nesse caso eu acompanho a posição da SFE da Procuradoria e também da Agência Estadual. Lá tinha mais uma placa de fora. A placa esteve aqui também. Ainda bem que todo mundo lembra desse caso. Mas lá ficou muito evidente que... Procuradoria Geral havia aparecido 249 e entende que no caso da não conformidade N2 e N3 estão corretas as ponderações da SEP e da SFE. As falas foram devidamente caracterizadas. Porém, isso o procurador já disse, deveria ser enquadrada com uma advertência tendo em vista pequeno poder ofensivo. Além disso, não se tratava de informação a respeito de providências tomadas em relação à reclamação do consumidor mas de prestação de informação contra direito assegurado pela resolução 155-2001. Por isso, acho que deve ser mantida a opinião da Procuradoria. Por isso, as multas são convertidas em advertência. Quanto à N4, que é falha de informações obrigatórias contra o registro de regularação do nível de tensão, a COSERN alega que não descumpriu a legislação e insistiu que informou a todos os requerentes via carta. Informa ainda que fez ajuste no seu sistema de gestão de reclamação contra o nível de tensão do fornecimento com o objetivo de dar mais clareza às informações. Na prata, os consumidores efetivamente deixaram de obter informação exigida pelo regulamento de forma que a correção posterior não elimina a falta cometida. Concordo com o posicionamento da agência, da SFA e da Procuradoria. A N5, em 13 processos de ressarcimento de danos, equipamentos, falha nesse processo. A SFA entende que a COSEN, embora tenha alegado que não houve ocorrência em seu sistema elétrico, se não teve qualquer perturbação, não apresenta qualquer comprovante no processo do que se defende. A SFA e a Procuradoria se manifestaram no sentido que cabe ao sessionário o ônibus reunir todos os elementos comprovatórios, o que não foi feito. No dia crítico é depois. Tá bom. No caso da N7 e N8, trata de falha no procedimento de ressarcimento de danos e equipamentos gerados, a distribuidora apresenta argumentos quanto à dúvida de interpretação da norma e destaca que informou aos consumidores o resultado final. Novamente, a empresa não apresenta tais provas. A SEP, quando fixou a dosimetria para aplicação da panela de multa, o fez com coerência com o que concordam a Procuradoria e a SFA. Quanto às não conformidades N9 e N10 e determinações D2 e D3, foram objeto de destaque aí na sustentação oral, as mesmas tratam da apuração de indicadores de continuidade coletiva e individuais para os anos 2007 e 2008. A COSERN, no cálculo dos indicadores, efetuou o expulgo de interrupções ocorridos em dias críticos e em situação de emergência, segundo ela, parada na legislação em vigor. A Procuradoria solicitou que os autos fossem devolvidos à SFA para o recalculo dos indicadores, incorporando os efeitos retroativos associados à Resolução 345-2008, que, por exemplo, deu nova interpretação aos conceitos de dias críticos. Além disso, a empresa também se manifesta dizendo que atendeu ao... o fez tal como esclarecimento prestado pelo ofício da SRD, que eu até vou incorporar aqui no voto. A CEP, conforme consta da Folha 107 do processo, deixou claro que não lhe parecia adequada retroatividade, tendo em vista que a infração estava em a empresa ter tratado os dias críticos e as situações de emergência de forma que não atenderia à Resolução 24 de 2000, ainda que, posteriormente, viesse a ficar compatível com os conceitos admitidos na Resolução 345-2008. Todavia, é assim que a ANEL tem procedido em outros casos, aí eu listo um dos processos. Dessa nova interpretação, concluiu a CEP que seria cancelada que seria cancelada a N9 e a D2. Ou seja, como a infração era exatamente a empresa ter calculado o dia crítico e a situação de emergência, tal como a nova norma, ela seria cancelada, porque não existiria. Ademais, como a N10 e a D3 indicadores individuais dependem dos resultados dos indicadores coletivos, que são a N9 e a N2, a consequência das mesmas é o cancelamento. Aí está a nova situação de multa, aquela D1 que a empresa cancelou e depois voltou é a maior delas, originalmente seria R$ 671 mil e essas últimas a N9, D2 e tal também seriam multas elevadas por aquelas que resultou da retroatividade da resolução 345. Diante do exposto, porque o conto do processo é listado, voto por conhecer no método de aprovimento parcial o recurso da COSERN reduzindo a penalidade de multa para R$ 432.325,74 e deve ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Ok, discussão? Eu acho que nós já estamos em secomendo lá na ICRD, mas tem que resolver essa questão de dia crítico, botando essa coisa de forma mais objetiva e transparente, porque toda vez dá confusão com essa questão e eu fico às vezes até pensando o que seria um dia crítico no Rio Grande do Norte, num estado que praticamente não chove. Então, o que acontece lá? A chanquilada ia ser por causa da seca. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Podem ter decidido conhecendo o medo de aprovamento parcial recursos da COSERNA e reduzindo a pilar de multa para R$ 432.325,74.